Aqui no terceiro distrito policial da cidade de Timor, no estado do Maranhão, onde Michel Sampaio é o titular, tá preso um homem que tem o nome alemão, de jogador da Alemanha, um menino de Torquato Reis, só que de jogador ele não tem absolutamente nada. Foi preso, sabe como? Chegou em um restaurante, anunciou um assalto. Deu azar que no restaurante tinha um policial almoçando. O policial deu voz de prisão, o comparsa de Rumeningue abriu no oco do mundo e ele foi preso e uma arma apreendida em poder de Rumeningue. Rumeningue, tu com esse nome aí devia ser jogador de futebol, velho, tá aí assaltando? Se não fosse polícia tu ia fazer o assalto, a polícia chegou e te prendeu. Tu já tem outras passagens, tem ou não tem? É a pulseira de respeito que é jamaicana, é de quem gosta de um reggae. Quando tu vai fazer o assalto, tu fica mudo assim também, é? Essa arma é só pra minha proteção mesmo. Como é? Essa arma é só pra minha proteção. A arma é só pra tua proteção? Tu tem inimigo? Então não, mas aí... Esse Rumeningue é ladrão fino? É assaltante conhecido há muito tempo, é investigado aqui pelas delegacias, reage à prisão. Perigosíssimo, age em todas as áreas, segundo, primeiro, quarto distrito, terceiro, sempre roubando empresários, tomando ouro. Rouba veículo. A gente tá com a pulseira de ouro aí e essa pulseira não é fácil, eu disse dois milhões e meio, mas é por aí mesmo, é muito ouro. E pode ter certeza, no trabalho com certeza é roubado. Vai ser investigado também, a gente não tinha observado esse detalhe, vamos ter que fazer apreensão e investigar. E esse ferimento na perna dele aí foi bala? Foi, foi um tiroteio com outros envolvidos da gangue dele lá. Tô na lente e tô na tela da Ponderosa TV Antenão. Beijo!